E aí pessoal, porta-concurso na área, inaugurando aqui mais uma playlist, que é a playlist de estatística, e é uma questão que foi da prova de sargento aeronáutico. Ele falou para mim que os alunos da sexta série A de um colégio foram pesquisados em cinco diferentes objetos de estudo, dois pontos, sexo, idade, cor dos olhos, disciplina favorita e estatura. Desses cinco objetos, são variáveis qualitativas, dois pontos, todas, apenas quatro, apenas três, apenas duas ou nenhuma. Então quando a gente tem esse lance de variáveis qualitativas, a gente tem que saber que nós temos variáveis qualitativas, que envolvem qualidade, e variáveis quantitativas, que envolvem quantidade, números. Então, por exemplo, o sexo. O sexo não é medido com números, o sexo é masculino ou feminino, então é uma qualidade. Então é uma variável qualitativa. A idade, a idade já é mensurada através de um número, 43, 50, 16, 20, então a idade é uma variável quantitativa. Agora, cor dos olhos. Cor dos olhos não é mensurada em números, então cor dos olhos é uma variável qualitativa, uma qualidade. Cor dos olhos, variável qualitativa. Disciplina favorita. Disciplina favorita não é mensurada com números. Disciplina favorita é uma qualidade, ou é matemática, ou é português, ou é inglês, enfim. Então a disciplina também é uma variável qualitativa. Disciplina favorita. Então nós já temos três aqui. Agora nós temos a estatura. A estatura é a altura de uma pessoa, é a mensurada com números. Então é uma variável quantitativa. Estatura. Ou seja, ele perguntou para mim, esses cinco objetos são variáveis qualitativas. Uma, duas, três. Apenas três variáveis qualitativas. Um forte abraço e até a próxima.